A economia da União Europeia continua a mostrar resistência num contexto global difícil, dissipando de vez os receios de uma recessão. O crescimento em 2023 deverá ser de 1% na média da União Europeia e de 1,1% nos 20 países que usam o euro. Tal deve-se principalmente à descida dos preços da energia e ao mercado de trabalho resiliente. Contudo, nas chamadas previsões da primavera apresentada segunda-feira pela Comissão Europeia, fez-se uma importante ressalva sobre o impacto da tão temida inflação. Portugal vai, no sentido oposto, desacelerando na taxa de crescimento. No ano passado foi de 6,7% do PIB, mas este ano deverá ficar nos 2,4% e em 2024 baixar para 1,8%. A Alemanha, maior potência económica do bloco, deverá registrar um crescimento anémico de apenas 0,2%. E no que se refere à inflação mantém-se o tom sombrio, prevê-se 6,7% na média da União Europeia este ano. Só em 2024 deverá baixar para menos de metade desse valor. A recessão foi evitada porque os preços da energia estão bastante mais baixos, reduzindo os custos de produção das empresas. Mas como o custo dos alimentos, transportes, habitação e outras despesas continuam a subir, os aumentos salariais não estão a acompanhar a alta inflação. Em Portugal, deverá ficar este ano nos 5,1% e descer para 2,7% no ano que vem.